O sistema é o seguinte, você pega a conta do seu amigo e você loga no seu aparelho e bota ela como principal Em contrapartida você manda também a sua conta pro seu amigo, a sua conta pessoal, você manda pro seu amigo e ele bota lá como principal, entendeu? Aí fica a conta dele no seu aparelho fica como principal e a sua conta no aparelho dele fica como principal Aí o que acontece, o jogo que ele comprar lá, ou que ele já comprou, você pode baixar, só você loga na conta dele e vice-versa Se um de vocês tiver a Plus, ela fica compartilhada nos dois aparelhos, entendeu? Aí você cria a sua conta, você pega a sua conta pessoal e joga igual o que eu tô jogando aqui Essa conta aqui é minha conta pessoal, só que eu tô jogando usando a Plus do puto, que não é minha, entendeu? É compartilhado, mas é aí que tá A Sony, por causa dessas merdas, dessas contas compartilhadas Por isso que eu falo, quem tá dentro da legalidade acaba se fudendo no fim das contas A Sony, por causa dessa merda de compartilhamento, estão dizendo que ela tá fazendo atualização aí Que vai permitir agora o compartilhamento só da seguinte forma Um aparelho de mesa e um aparelho portátil, entendeu? Ou seja, você vai poder compartilhar sua conta sim, mas só com o aparelho portátil Ou com PSP ou com PS Vita Aí vai fuder, porque o cara quer compartilhar com outro aparelho, não vai conseguir Não vai conseguir mais fazer dois aparelhos de mesa Dois PS4 ou dois PS3, entendeu? Mas isso é só boato, não tem nada certo Se a Sony fizer isso, muita gente, incluindo eu, vai ficar bolado Vou ter que comprar Plus É foda É foda porque quem tá fazendo o bagulho certo, acaba se fudendo porque Exatamente, acaba sendo prejudicado Eu tô espantado e com ingenuidade, pra não falar burrice, desse pessoal que tá fazendo esse Entre aspas, desbloqueio novo do PS4 Cara, isso aí é certo que a Sony vai fazer uma atualização Só que ele falou o seguinte, é um clone É um clone do aparelho que tem as contas Simplesmente eles vão pegar Eles vão pegar O aparelho Da onde que tá vindo essa clonagem O MEC daquele aparelho E vai falar Ah é, né Vocês tão tudo É tudo esse Então todo mundo que tem esse aparelho aqui, ó Esse MEC aqui São uns bichos clonados, né Fala aí, boca Eu vou te chamar já Pera aí, filho Essa galera que tá clonada, né Tá beleza Então toma aqui, ó Toma essa atualização aí de boa Aí, ó Pá Meu amigo Você vai ver Joga online, velho É, joga aí Só vai ver Aí, só vai ver nego reclamando nos grupos, mano Aí, meu PS4 virou um peso, mano Virou um peso de papel É Peso de papel Nova utilidade do PS4 Então, olha só Só pra vocês terem uma ideia Eu conheço gente Que comprou o jogo por 20 contos Por aquelas mídias compartilhadas E depois de um tempo Quando deu bronca, né O cara ficou muito puto Reclamou E fez onda E falei, pô O cara pagou 20 contos Em um jogo que é 180 Ele jogou por 5 meses Acha ruim E dá Acho que ele tá Velho, eu tinha Eu tinha parceria com Essas lojas Algumas dessas lojas Mas depois que eu Botei o Patreon E a galera Todos os patrocinadores Na força Eu não penso fazer Parceria com loja Nenhuma Porque eu só queria Parceria pra quê? Pra conseguir manter o canal Com jogos novos Entendeu? E eu tô conseguindo Fazer isso Com a ajuda dos patrões Eu não tenho porquê Ficar botando Essas empresas Na porra do canal Fazer Essas parcerias Mais E ainda bem Que eu parei De fazer essas parcerias Porque parece Que tava Tudo Batendo certinho Eu parei De fazer parceria Com a sua loja Aí a Sony vem Dá a notificação Pra banir Essa porra toda Mano, olha que coincidência Eu tava sem internet Até agora Ficou cortado Por falta de pagamento Aí eu Aí eu tava gravando Cara Tava gravando justamente Sobre esse tema Metendo o pau Nessa fita aí Do Play 4 Esse babaca É, velho Você vai ver Eles tão rindo agora Depois eles vão chorar É, o grande problema É o cara que Tem aquela mentalidade Pobre de Ah, eu vou jogar Só offline Então foda-se Tá ligado Esse daí Não vai ser pego, né É, mano Que negócio Uma hora ou outra Ele vai ter que atualizar Porque tem alguns jogos É igual na época Do PS3 Eles vão falar assim Vai ter jogo Que vai exigir Atualização X Aí se o cara Não tem Meu amigo Ele vai ter que pagar Vai ter que morrer Uma grana Pra galera Fazer um jeito De atualizar, velho Sem se foder Sem perder o jogo Ou então vai atualizar E vai perder Ou pior O pior Não é nem ele perder Só os jogos O pior É ele perder Mais do que os jogos Perder o aparelho Mas mesmo assim Eu acho difícil Porque o cara Esse sistema Ele é feito Inicialmente Com 10, 12 jogos Cara É muito difícil Alguém que não vá Se interessar Mais cedo Mais tarde A gente jogar Um jogo online Agora eu vou fazer Uma atualização Pra coisa de bug Eu só fico Fala aí O que que deu Foi o que Tá perguntando Pra você O que que deu Ah da internet Não falta O pagamento Aí o que acontece O foda Todo É que a Sony Tem uma Uma Um histórico De não De não banir E de não punir Os jogadores Que fazem merda Na PSN Desde o PS3 Sempre foi assim Pra mim Nego tem que se fuder Forte O videogame Tem que virar Um peso no papel Memo Eu não sei Se vocês sabem Como funciona O play 4 Que ainda É com vinco Devia servir Aqueles negócios De não abrir porta Tá ligado Apoio de porta Que merda Apoio de porta Apoio de porta O bagulho Vem do cara Comprar aquela Cobrinha na feira Cheia de areia O cara usa o play 4 Pra não bater Que merda Na Steam A Steam Ela já teve problema Também em gerenciar Os hackers O pessoal Diz a glitch Então depois de um tempo A Steam Adotou uma outra Medida Ela deixou A responsabilidade Só terminar aqui Fala Ela deixou A responsabilidade Sobre as empresas Então por exemplo Se você tem aqui Por exemplo GTA A Rockstar Pode bloquear O seu jogo Na sua Steam A Steam Dá essa liberdade A ela Todas as outras Aí a Steam Parou De ter problema Com isso Não é lógico Cada um Tudo do seu Agora sim Tipo O cara Que vai piratear Num PC Também Porra Acho que eu acho Quanto que tá O The Witch Na Steam Velho Viu Na Kinguin Calma aí Calma aí Na Kinguin Hoje Por 3 horas 69 Porra Eu paguei 200 Cacetada Foi 75 Dólares 75 Dólares Porra Que diferença Quando que a gente Compra console Vai chegar Num patamar Desse O jogo Novo Pré Venda Velho 70 Conto 80 Conto Velho É Isso é um Fone Velho Pra console Isso é um Foda Velho O The Witch É um Pelistinho Eu comprei Por 2,30 2,30 Caramba Caramba Onde que console Vai fazer Os caras Deviam fazer Ramble Bundle Pra console Também Verdade Ia vender Muito Ia vender Vender Bastante Porque acontece Margem Fazer Ah Eu acho Eu acho Que as empresas Agora É lógico Que eu acho Que agora Tem dois Tem dois Dois pesos Duas medidas Tá ligado Você tem que pensar Apesar do valor Você tem o problema Da pirataria No PC Apesar do valor Mais baixo Eu acho Que os consoles Deviam adotar Um valor Mais competitivo De mercado Porque Mano É É muito mais difícil De piratear E com certeza As vendas Vão ser Muito maiores Tá ligado Se eles baixassem O valor Imagina Por exemplo The Witcher Pra PC É 99 Conto Pra Play 4 É 129 139 Mano Nego Ia comprar Vodo Aí o cara Deixaria De comprar Um PC É 99 Digital Exatamente É 99 Digital Pra comprar um console Digital 99 99 Mas aí Ocais As produtoras Elas cobram Essa fortuna Principalmente Nos consoles Porque eles Já estão tirando A margem de lucro Dos piratas Eles já estão jogando Pra cima Porque eles sabem Que vai ter gente Que vai jogar Vai ter cópia Não autorizada Do jogo E quem vai pagar É o que Quem tá Legalizado Entendeu Agora se não tiver Vamos ver Vamos ver se a Microsoft Adota uma política Antipirataria Pelo menos Pelo menos Eu acho que isso Os caras deviam ser inteligentes Isso é questão De inteligência É questão do seguinte Meu Não importa se é Sony Se é Nintendo Se é Microsoft Devia as três empresas Sentar e falar Amigo O que nós podemos desenvolver Junto em relação A contra-pirataria E pra baratear O custo do jogo Vamos montar Um cartelzão Aí foda-se Vamos tirar um pouco De mercado do PC Vamos Filho É sucesso garantido Os caras tem que ser Inteligentes Dividir tecnologia Nesse sentido É só ganho Pra todo mundo Não é perda Pra ninguém Agora o que que adianta Você pega que nem Na época do Play 3 E do Xbox 360 Nenhum desbloqueio Do Play 3 Saiu decente Só agora Que tem uns Que tá funcionando Mas também Só offline Entendeu Agora mano O que que custa Os caras Fazerem um esquema Juntos Tá ligado Tipo ó Microsoft e Sony Sentar e falar Meu vamos discutir o seguinte O que que nós podemos fazer Pra não ter pirataria Porque meu O meu videogame Não consegue competir Com o seu Porque o seu Tem jogo pirata Como é o caso Do 360 Contra o Play 3 Em contrapartida Você Você vende Bastante console Só que as produtoras Vão deixar de querer Fazer o jogo Pro ser E aí Como é que fica Então é questão Dos caras Se acertar Nesse sentido Tá ligado Baixar o valor Da mídia digital E proteger o videogame Contra a pirataria Acabou No Brasil No Brasil Existem mais dois fatores Que ajudam O preço dos jogos De videogame Seria mais caro Que é a carga tributária Que incide Sobre os jogos De videogame Que é diferente Do do PC Que é uma distinção Falsa Porque tudo é jogo Mas no PC A tributação É mais barata E tem outra coisa Todo jogo Todo jogo De videogame Ele vai sempre Ser mais caro Por um fator Quando você faz Um jogo Pro PS4 Por exemplo Ou pro Xbox Todo jogo vendido Você tem que pagar Um royalties Pra Sony E pra Microsoft Você já tá Em royalties Não Direito Como é que chama Um copyright Não sei Agora eu esqueci Mas No PC Isso não existe E isso faz Baratear também Entendeu Cada unidade De um jogo Que é vendido Para console Uma parte Daquele dinheiro Vai diretamente Pra Sony E para Microsoft E tem o terceiro fator Que eu falo Que é o custo Brasil Porque as pessoas Acham que as coisas Do Brasil São só caras Porque os impostos São altos Também não É porque é negado A compra No Brasil Os preços Das coisas Já são abusivos Naturalmente Aqui no Brasil É só ver aquele vídeo Do canal do Otário Sobre o preço do carro Aqui Mas é porque É negado a compra Ele mostra Não é isso mesmo Que ele fala Entendeu Se tiver imbecil comprando Tem imbecil Vem menos Tudo aqui é caro Aí as pessoas Simplesmente Continuam comprando O preço do carro Deixa eu contar Um bagulho Para vocês Tirado Só terminar O canal do Otário O preço O preço do carro O preço do carro Vendido no Brasil Mesmo tirando Os altos impostos Que tem uma boa parte Uma parcela De culpa alta O carro aqui Ainda tem um preço abusivo A margem de lucro No Brasil Das montadoras de carro É a maior do mundo Então assim Todo mundo tem culpa Todo mundo Exemplo Ele até Até disse Que carro mexicano Carro completo mexicano Custa 50% Aqui dos nossos carros Sendo que são Nossa fábrica Que manda carro lá No México Sim É foda Viu Tem um fator aí Que eu acho Importante Frisar Nesse sentido Eu por exemplo Acho que Além dos custos Do custo Brasil O receito todo Eu ainda acho Que tem mais uma coisa Mais um Um fatorzinho Foda Que é É É a gente Pagar Em qualquer produto A taxa da corrupção Tá ligado Isso existe É a taxa corruptiva Tá ligado É Por exemplo Hoje As empresas no Brasil Tem uma política séria Sei lá Em relação a segurança Por exemplo De custear Custear o imprevisto Incidir sobre o produto O valor do imprevisto Tá ligado Então por exemplo Ah Eu tenho uma empresa aí Que eu vou Ah Um exemplo é As empresas de telefonia Por exemplo Ah meu Ó O ano passado Nós tomamos 400 milhões de reais Em processos Que nós perdemos Então Esse ano aqui O que nós vamos fazer Quantos clientes Nós temos Ah 4 milhões de clientes Pega esses 4 mil reais aí Dilui no valor E sobe o preço Então os caras Então os caras pagam Pelo processo Que eles já vão tomar Ao invés de eles Tentarem melhorar A qualidade do serviço A porcentagem Que eles botam Em cima dos jogos Pra Referente As perdas Com pirataria É É isso aí Então é isso É isso que eu tô falando É custear A falha Custear a corrupção Tá ligado Isso também é do caralho É uma bosta É uma bosta Porque tudo É uma bola de neve É uma bola de neve E assim Você fica Que nem Um brother meu Falou assim Boca Seguinte Como é que tá a sua casa Em relação a quanta de energia Eu falei Mano Esse mês aqui eu não paguei Tô pobre Pô Eu tenho um PC Que fica ligado bastante Mas cara É uma família meio grande E só dois Trabalham na família E eu tô sem trânsito Pô Tá vindo 230 pau 240 pau De energia elétrica Pra mim na minha casa Não dá Não dá Ele falou Sabe quanto vem aqui Esse mês 378 Mas é isso aí É isso aí Eu pagava 85 90 conto Esse mês Vem 130 reais aqui Mas o foda É que eu e minha esposa Nós trabalhamos E não fica em casa É Só fica em casa de noite Duas pessoas né Porra Duas pessoas só Então Aí o que que acontece Aí cai naquela situação Que eu sempre falo pros caras Eu Determinadas coisas Eu não faço Mas eu não condeno quem faz Por exemplo Quando você fala em pirataria de jogo Nós estamos falando De um De um Que não é um negócio de bem De primeira necessidade Que não é uma culpa Diretamente envolvendo O governo brasileiro Você tem as empresas E tal Não é algo que é crítico Para a sociedade Agora Eu penso assim mano Esses negros que roubam Energia elétrica Tão errado Tão errado Mas como é que eu posso Condenar o cara Se hoje Essas contas Abusivas Eu pesquisei Vocês podem entrar no Google E pesquisar Pesquisa aí Consumo médio de energia Do brasileiro Desde 2012 Até agora Pesquisa também As fontes de energia Que tem no Brasil E a quantidade De concursos Ou de funcionários Que foram contratados Ou demitidos Nessas áreas Não mudou de 2012 Para cá Absolutamente nada Não teve estiagem O suficiente Para faltar Energia elétrica Não teve Racionamento de energia Em virtude De ter um consumo Muito alto Não teve nada disso Na verdade Tudo isso daí É golpe de estado Para o nego Aumentar a energia elétrica Sabe para quê? Para cobrir o buraco Então O nego rouba Até o talo lá Entendeu? E quem paga Somos nós Nas contas básicas Daí o cara chegou Para mim E falou assim Boca Tem um brother Que você paga 300 conto O cara trampa Dentro do CPFL Pagou 300 O cara vai lá Faz um esquema No seu relógio Você vai pagar Metade de energia Ele queima Uma fase Dentro do seu relógio E daí Você só vai Consumir uma fase Tá ligado? Aí eu fiquei pensando Mas putz Esse bagulho É muito errado Muito errado O cara é muito errado De ganhar dinheiro Com isso Explorando Fazendo isso E o cara que compra Também está muito errado Aí eu fui tomar banho Daí eu fui tomar banho Aí eu entrei Debaixo do chuveiro Falei assim Putz Eu não posso demorar No chuveiro A energia está cara Pô, preciso apagar a luz Não sei o que Pô, preciso fazer Não sei o que lá Putz Não posso ligar tal coisa Pô, preciso ficar De luz apagada Mano, chega uma hora Que você não vive mais Você não tem dinheiro Você não tem dinheiro Para cobrir o custo De um bagulho Que era para ser um bem Não necessariamente Fornecido pelo Estado Mas que pelo menos Tivesse uma qualidade Excepcional Para você pagar O preço que você paga Aí eu fico pensando Será mesmo Que é tão filha da putagem Assim Será mesmo Que realmente Pô O cara que faz isso É filha da puta Sabe o que eu acho Eu já falei isso Na live E outras pessoas também O problema do Brasil Você falou em corrupção O nosso país É afundado em corrupção E não é só os caras Que estão lá em cima É em todo lugar É endêmico Como eu digo A gente sabe Eu já falei várias vezes E volto a repetir Todo mundo aqui Que pode levar vantagem Em alguma esfera da vida Leva Então é o seguinte Os caras que tem oportunidade De roubar milhões Roubam milhões O cara que fralda relógio É Ele É oportunidade O cara que recebe O troco errado Ele faz isso E por aí vai Cada um na sua área Na sua profissão No lugar que frequenta Na empresa que trabalha Na repartição pública Cara Aqui Aqui a coisa é podre É todo mundo Em todo lugar É por isso que eu Fico puto Que tem muita gente Que enche a boca Pra falar do governo E a gente que conhece A vida da pessoa Sabe que o cara Não vale nada É hipocrisia Circulou no facebook Uma foto de um cara Vocês chegaram a ver Recentemente Um cara que tava Com cartaz Protestando Pelo impeachment Dessa gestão Do governo Não sei se vocês chegaram A ver no facebook Aí depois mostraram O cara foi pego No flagra Subornando Pedindo alguém Não sei o que era Pra limpar as multas De trânsito Caramba É o cara Foi pego Com cartaz Na rua Pedindo impeachment Que era o governo Corrupto E depois pegaram o cara Lá Oferecendo propina Pra alguém Que limpasse as multas Dele É foda Olha só É um filho Não cara Pode perceber Qualquer pessoa Que fala Com muito ímpeto Mal De toda essa Essa Corde aí É o cara Que mais faz Coisa Errada Não pode generalizar Olha só Uma outra coisa Que eu tava Que eu sempre pensei Velho No Brasil O Brasil não tem Uma iniciativa Por parte do governo Pra popularizar Os Aquelas telas De captação De luz solar Porque ainda é caro demais O metro quadrado Daquela parada E você ainda vai gastar Um dinheiro da porra Pra fazer a instalação Entendeu Porque eles querem mais Que você se foda Pagando energia Agora Tem um bagulho aí Que eu fiquei muito interessado Que é aquela Bateria Tesla Quem teve a oportunidade De ler lá A notícia A bateria Que eles vão botar Por preço De 3.500 dólares Mais ou menos E ela vai ter condição De Abastecer sua casa Com energia elétrica O mês todo Sem você poder Sem você precisar Usar energia Que não seja Luz solar Caramba Tá parecendo até milagre É velho Só que aquele negócio Vai demorar um pouco Pra chegar aqui no Brasil Vai ser um Vai ser um Um custo alto Que você vai Que a galera vai comprar Mais aquele negócio Você vai pagar uma vez Depois ela mesmo Se paga Só no encontro de energia Que você não vai precisar Pagar mais Entendeu Agora vamos esperar Acho que vai demorar Mais ou menos Uns 6 anos Pra chegar aqui no Brasil Essa porra Caralho E quando chegar Vai vir com um preço De uns 10 mil reais Mais ou menos Eu acredito eu Entendeu Geralmente o Capitalismo Ele Ele nos faz Faltar muita coisa Por exemplo Quando o Tesla Era Cara vivo Quando ele ainda Estava vivo Ele criou Uma espécie De método Pra ninguém Ter que pagar Pela Eletricidade Tesla Fez tudo Bacaninha Só o seguinte Tom mais Edson Como era Dono de grandes Empresas De Eletricidade Fez Tesla Ser preso Fez Tesla Ser tido Como doido Entendendo Tesla morre Pobre Por que? Porque o dono Da empresa Ali Fez Sacanagem Com o cara Justamente Por Por algo bom Entendeu Por ele Tentar Trazer Algo Bom Tô vendo As montagens Do pula pirata Do Ramone Onde é que vocês estão vendo isso? No chat Ah Puta que pariu Aproveita e dá uma Aida no chat E vê se tem uns caras Comentando Que eles estão Comentando uns bagulhos Baneiros É Deixa eu ver O que você está falando Pô Por causa Que alimentos Dá energia No Brasil Falta de políticas É Só que esse Sabe o que é foda Em relação a energia Também? Vou falar pra você Teve um caso Em Bauru Que se repetiu Aqui em Sorocaba O maluco fez Uma cisterna Na casa dele Fudida Fez um puta esquema De captação De água De chuva E fez um esquema Pra colocar Painel Painel solar E captar energia E armazenar em bateria Essas porras todas Aqui em Sorocaba O cara fez isso aí E não era um cara ricaço Não Um cara da periferia Assim Que resolveu ter uma iniciativa Diferente O que a prefeitura fez Foi lá e sobretaxou O cara no esgoto Falar Já que você não coleta água Você está despejando mais esgoto Na nossa rede Então você vai pagar O dobro do esgoto Então o cara paga O dobro do esgoto Que ele pagava antes Adiantou? Não adiantou bosta nenhuma Então ao invés de incentivar o cara O que os caras fazem? O cara pune a iniciativa A iniciativa correta do cara Energia elétrica Mesma bosta Sua rede é híbrida Coloca a nossa rede de energia em risco Mano Aonde isso? Aonde? Mas isso que o professor falou ali É verdade também Falta de política De planejamento Ocasionou também Nessa Nessa crise energética Eu acho que é o seguinte Eu vou dar uma projeção Bem otimista Pro Brasil mudar Se a gente tiver uma mudança Extremamente radical Na nossa política Na nossa sociedade Na educação Eu acho que o caminho é esse É uma reforma política Tá? A primeira coisa É uma reforma política Uma reforma constitucional Porque a nossa constituição É muito bichada Tudo Tudo E uma reforma na educação Tipo chegar e falar Não A partir de agora A nossa educação Vai incentivar os caras Ao invés de Ao invés de punir os caras Entendeu? Ainda demoraria uns 400 anos Pro negócio Porra, o vídeo acabou Se você gostou Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Estamos sempre ao vivo Na Twitch TV De segunda a sábado Sempre às 10 horas O link na descrição Se você quer ajudar o canal Ainda mais Seja um patrão Temos um grupo exclusivo No Whatsapp Só, porra Falo pra você Tomar cuidado Que tem uns caras lá Que são São gays, né filho? Tá ligado, né? Então se você quiser Colar com a gente lá É nóis Só toma cuidado Que os caras Que os caras gostam de morder viril Falou, abraço Até a próxima